de problemas, de traumas, de angústias, de experiências que nós vivemos, ou em épocas mais recuadas, ou em épocas mais próximas passadas, ou até na atual encarnação. E a fixação mental analisada sob o ponto de vista de nossa vida como encarnados, parte também como desencarnados. Como é que isso pode acontecer? André Luiz, ele demonstra-nos a grande dificuldade que temos os estudiosos do comportamento humano, sob a ótica espírita, de tentarmos penetrar de alguma forma ou de outra nesse processo, do que nós chamamos de cristalização da mente, ou cristalização espiritual, que certas pessoas desenvolvem em torno de certas situações, de certos sentimentos e de emoções. Eles ficam presos nessas situações, ficam quiquem regelados, ou, como ele chama a palavra, cristalizados, em determinados traumas e ficam naquilo, no inconsciente ou no consciente. Um processo de fixação do problema sem um trabalho, na maioria das vezes, de renovação desses problemas. Renovação da mente para solucionar, para encarar, para enfrentar esses problemas que acompanham-nos durante muito tempo. E a nossa mente, como é que ela se detém, então, em determinadas impressões, determinados registros de experiências nossas, demorando-se nessas experiências, como se os minutos, as horas, os meses não passassem. Como se o tempo estivesse parado, demorando-se exatamente, ou seja, em nossa consciência, esses momentos que deveriam ser melhor trabalhado e o tempo passar, e eu não ficar preso ao passado. Porque ficar preso ao passado é um tempo parado. Há muitos espíritas que, imobilizados em seus sentimentos de fixações, dos traumas vividos, ou provocados, ou que experimentou, acabam tangendo, ou mergulhando, ou direcionando para aquele comportamento de reações, normalmente, no campo da vingança, quando ele se sente prejudicado. Ele fixa-se de tal forma no trauma e busca as causas da causa, do seu tormento, que ele vai tentar resolver o problema, às vezes, até já encarnado por um processo vingativo. E pela vingança, as pessoas acabam se demorando muito e muito tempo ficando nessa posição, e é uma posição, evidentemente, lamentável. E, muitas vezes, ele alimenta essa cristalização da fixação de um mal que ele viveu, até mesmo sem reencarnar, passando longos e longos anos, isso poderia chegar a séculos, no mundo espiritual, alimentando e realimentando, com mente fixada, navegando. O que é um problema extremamente grave. É você parar no tempo. E o Andraluís vai nos demonstrando que, após a desencarnação, todos nós prosseguiremos desenvolvendo os nossos pensamentos, as nossas experiências, os nossos desejos da vida atual. Ninguém se transforma, imediatamente após a morte, em santo ou demônio. Seremos o que nós somos agora, o que vocês são. Continuaremos sendo no mundo espiritual, com os sonhos e com as ilusões. Continua da mesma forma. A tendência é a potencialização das nossas chamadas experiências subjetivas. É aquilo que nós alimentamos na mente. Isso se potencializa muito. Quem odeia, vai odiar muito mais. E quem tendência a amar, vai amar um pouco mais. Ou muito mais. Porque a tendência dessas experiências no campo subjetivo, após a desencarnação, ou na nossa experiência, no chamado mundo espiritual, que Kardec chamou de erraticidade, eles se potencializam. E ele nos lembra que essa ideia fixada, ela pode ficar indefinida em termos de estagnação, em nossa vida mental, por também longos e longos anos. Explica-nos ele que o tempo, a rigor, é exatamente aquilo que nós fizermos dele. Cada um faz o seu tempo. Porque o tempo é isso, é aquilo que nós fazemos dele. Uns estudam, outros vão fazer bobagem, outros vão fazer coisas boas, outros não fazem nada. O tempo é o que a gente faz dele. As horas, no meu relógio, no relógio daqueles, ou analógico ou digital, tem uma dinâmica quase que invariável. Eu diria que invariável em termos de ponteiro rodando, outros números modificando-se. Isso é invariável. O tempo no relógio é invariável. Porque em cada segundo somado mais 60, nós temos um minuto. Isso é invariável. Mas o tempo na nossa mente, com certeza, é totalmente diferente. Não é exatamente a mesma coisa que ocorre no relógio. Exemplo. Quando nós estamos vivendo uma experiência agradável, quando nós estamos felizes, duvido que nós tomamos conhecimento de um minuto. Quando nós estamos vivendo alguns prazeres saudáveis, às vezes uma hora é uma coisa tão fugaz que nós não percebemos uma hora. Às vezes até mais de um mês, se nós conseguimos viver um tempo maior de prazeres dignos, passa tão rapidamente que a gente não percebe. Na relatividade do tempo. Da mesma forma, se eu estou em companhia de angústias, de sofrimento, de desilusões, a ideia que nós temos do tempo é como se o tempo estivesse parado. O tempo não anda. O tempo fica imóvel. Então, o tempo somos nós que fazemos. Quando nós não nos esforçamos, não criamos esforços íntimos para superar. Quem conhece aquelas... Às vezes o futebol tem muito disso. A pessoa faz uma jogada interessante. Eu estou... Futebol porque acontece demais. E as pessoas tendem a fazer a repetição do lance e depois colocam em chamada câmera lenta. A coisa vai devagarinho para mostrar como é que... Tem pessoas que ficam nessa câmera lenta de angústia. Fica aquela coisa martelando. Marcelando, como que quase parando dentro da consciência. É a mente fixada. É o trabalho de não esforço ou não esforço de um trabalho de renovação para superar essa lentidão da nossa angústia. Essa câmera lenta da nossa angústia alimentada, realimentada, nutrida. Essa ideia de aflições que acabam corroendo a nossa vida íntima, o nosso sentimento. O nosso coração acaba sofrendo muito com isso também. E vai nos levando invariavelmente ao que nós estamos chamando de fixação da nossa mente. Porque quando a coisa fica invariada e fica estacionada, é uma fixação no mal. É uma fixação na angústia. É uma fixação nos nossos tormentos. É as chamadas pessoas pessimistas. As pessoas que não conseguem vislumbrar um mundo melhor, pessoas que podem sair dos seus problemas e tornarem-se melhores, sempre veem o lado negativo e não acreditam num projeto de crescimento das pessoas, ou das situações, ou de si própria. E isso realmente acaba nos corroendo a vida, a alegria de viver. Quem vive assim, vive extremamente infeliz. E lamentavelmente somos quase todos nós. Que não tangemos muito de conquistar definitivamente e deixar explodir em nós a verdadeira alegria e a felicidade equilibrada para podermos relevar-nos num reporso ou num esforço continuado para não ficar com a nossa mente fixada no mal. Porque a nossa tendência é essa. Porque nós temos traumas do passado e são angustiantes momentos do passado que nós trazemos para o presente e que, animicamente, nós reagimos diante de um pai e a mãe do para ver que tem uma versão, ou irmão, ou amigo, ou companheiro de instituição, que é um processo de rupturação anímica, que nada mais é do que um histórico armazenado em nós que, diante de, às vezes, potenciar o inimigo do passado e rompe-se no presente e a gente se torna inimigo. Houve situações, pessoas que ficam odiando situações adversas, ah, mas eu não odeio. Às vezes odeia as situações, então odeia coisas, o que é a mesma coisa que odiar. Quando nós estamos estacionados, lembra aqui, ou cristalizados, com esse tempo dentro de nós, ficamos então como que igual satélites, gravitando em torno, ou pelo menos espiritualmente, em torno, normalmente, nesses pontos mais problemáticos, nesses pontos mais traumáticos dos nossos desajustes emocionais. Porque, normalmente, esse estacionamento do nosso pensamento é em coisas negativas. Acho que nós nos alimentamos iguais daquelas hienas em seus habitais que só se alimentam de coisas podres. Os agúteres, essas aves que só se alimentam de coisas podres. Quando estacionamos a nossa mente, nós vamos nos alimentar das coisas podres, dos nossos desajustes. Nós trazemos e realimentamos é como se desse uma certa satisfação, e está permanentemente chamando a atenção dos outros. Olha, eu estou aqui, mas ainda em torno da sua própria dor, criada por si num processo de auto-piedade. Esquecido da dor dos outros, da angústia dos outros, das fixações mentais dos outros. É mais uma com a mente fixada no mal. E o espiritismo nos dá, evidentemente, vários mecanismos para sairmos dessa gravitação negativa em torno dos nossos desajustes, dos nossos traumas do passado. E essas perturbações interiores, advindas, às vezes, de uma paixão mal resolvida no campo afetivo, isso é muito comum, porque nós trazemos uma carga ou um mapa problemático na área da sexualidade desviada do passado e do presente. Nós trazemos problemas em função disso, até de desenharar outros problemas ou outras possibilidades de distribuirmos ou dividirmos as nossas afeições pela cristalização em função de um trauma na área da paixão, seja por causa também de uma tendência pelo ciúme à vingança, porque os ciumentos são vingativos. Todas as pessoas ciumentas são invariavelmente vingativas. Elas trazem um pacote enorme de estratégias para a vingança. E da mesma forma em que nos imobilizamos diante da vingança, do ciúme, e nos desesperamos em desafios para a nossa capacidade de arrostar os obstáculos, encará-los, como Jesus nos ensinou, porque o cristão, acima de tudo, é um forte, deve ser, não deve ter medo de nada, de ninguém, venham os problemas como vierem. Da força que vier, nós temos coragem para enfrentá-los, ainda que as lágrimas caem nos nossos olhos. Não tem problema, chorar é muito importante para um cristão, porque Jesus muitas vezes o fez. Por vários motivos ele chorou. Isso não denigra ninguém, o chorar é mexer com o coração. Às vezes a dor é mais forte mesmo, nós somos humanos, e por que não chorar? Nos escondemos num cantinho, sem precisar mostrar para os outros que eu tenho esse sentimento aflorado. Não, eu vou para um cantinho e com Deus, e com Ele eu consigo fazê-lo. Vamos lavar o coração, amolecê-lo um pouquinho, de vez em quando, não faz mal. Não podemos ficar com aquela coisa fixada, com aquela coisa maltratando e tendendo a vingança. E aí o André Luiz, é claro que eu estou fazendo uma interpretação do capítulo, fazendo acoplamentos a várias experiências de vida, ao que ele vai dizendo em relação a um caso específico. Porque nós estamos falando de mundo mental, fixação mental, comportamento mental. E se isso pode realmente nos prejudicar e ficar indefinivelmente nos acompanhando e fazendo-nos mergulhar ou emaranhar-nos nas chamadas malhas das sombras ou das obscuridades de nossa personalidade, isso só vai ocorrer e só ocorre com aqueles que se revoltam ou que se rebelam ou que vão contra as leis divinas, contra as leis de Deus. Aqueles que estão permanentemente contestando o bem maior, não acreditam nem nele, não acreditam no sumo bem ensinado por Jesus. Se rebelam até com essa possibilidade de você ser bom, de perdoar os que te ofendem, de perdoar os que te magoam. Inclusive aqueles que magoam profundamente no canto afetivo. Eu estou falando também em termos de afeições, estou falando em ciúmes, estou falando em paixões, que às vezes a pessoa não consegue resolver e tem pessoas que morrem 30, 40 anos depois em função de um ciúme alimentar, de uma ruptura, de uma relação de câncer e de outras problemáticas graves. Porque no inconsciente, com a mente fixada, de uma possibilidade de uma vingança ou um desejo de mal àquele do qual ele acha que feriu o seu coração. Isso é uma vingança alimentada há longo tempo. E aquilo é uma coisa que eu não odeio. Faça uma viagem no inconsciente e veja se isso está acontecendo de fato. Porque se fizer, é muito bom estar num caminho já de renovação, num esforço continuado para não lembrar coisas de 30 anos, 20 ou 10 ou 5 anos atrás. E nem desejarem inconscientemente o mal a quem em algum momento fez o mal a você. Ou do passado, porque isso é mais problemático ainda. Quando nós não podemos, então, sair desse problema, eu poderia chamar de desvencilhamento, né, desses pensamentos flagelados de derrota, que eu não vou conseguir vencer, que eu não vou conseguir, agora mesmo que eu estou falando, mas eu tenho, será que eu vou vencer essa minha tendência? A fé vence tudo. Quem tem a fé, ainda mais a fé inteligente, a fé racional, O que é que nós não vencemos nesse mundo? Nós vencemos a tudo e a todas essas quatro coisas. Mas vencemos mesmo. Ainda que seja debaixo de prantos, não tem problema. Com o coração amaranhado de dor, também não tem problema. E com os pés sangrando, como fala Meimei, não tem problema. Vamos continuar caminhando. Porque é assim que a gente vai crescendo mesmo. É nessa fricção. É assim que nós vamos nos burilando. Passando no buril da dor, a dor faz crescer muito. A dor é o aguilhão que impulsiona-nos para diante na rota da evolução, diz Allan Kardec no livro A Gênese, com todas as letras. Ele que diz isso. Agora, se eu não conseguir, então, esse desventilhamento, como eu disse, através de um trabalho mais continuado, mais constante, por um processo de renovação e progresso, no campo de uma visão mais ampla de realidade de pessoas, de mim, etc., nós vamos, aos poucos, nos transformando exatamente nesse que chamaríamos de fantoche das aflições, do desânimo, do desalento, ou fantasmas. É difícil você chegar perto de uma pessoa desalentada, uma pessoa que está alimentando constantemente essas aflições, você se sente mal perto dela, ainda que você, como cristão, saiba que tem que dar para ela a boa alimentação. Mas você dizer que vai se sentir bem com alguém que está intoxicada dentro de si, com fixação mental, no seu desajusto até para vinganças, etc., é difícil, você não vai se sentir totalmente à vontade. Porque esse fantasma transformado nessas aflições, consegue mutilar em si próprio nessas esperanças, como diz o André Luiz. Ela não alimenta a esperança de uma vida melhor, ela não consegue fazer um projeto de vida em torno da esperança de conquistar a felicidade. Eu acho que está ao alcance de todos nós. A felicidade é fruto do esforço continuado das pessoas que, de alguma forma, tentam transformar-se hoje em pessoa melhor do que foi ontem. Para que dê uma base, amanhã se tornasse uma pessoa melhor do que hoje. É um processo. André Luiz ainda nos lembra que, se nós mutilamos, então, essas nossas melhores esperanças, ficaremos, então, como que enclausurados nas nossas chamadas doenças íntimas, cânceres íntimos, tumores íntimos, chagas íntimos, achamos que você quiser. Porque isso é uma doença. Isso é um tumor que nós trazemos dentro de nós. A vingança, a fixação no mal, no nosso desajusto. Isso é uma doença. É uma chaga a corroer a nossa felicidade, a nossa paz de viver, a nossa esperança. Eu não posso alimentar esse tumor ou essa chaga íntima. E a forma de vencer ele é renovar a minha vida, é renovar a minha mente, é renovar a minha concepção, é lutar com sinceridade, sem mentir para Deus. Porque, como é que pode eu dizer que sou cristão e estar mentindo para Deus? Mentindo para Ele, tentando dizer para Ele uma coisa, sabendo o que eu não vou fazer. Tentando fazer negociatas com Deus. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser absolutamente fiéis a Ele. Mesmo diante de todos os nossos erros e nossas tendências. E a fidelidade a Deus, repito, não nos eximirá de dores, de cruzes que teremos que carregar. Não. Mas elas serão bem mais leves, suportáveis. E extremamente importantes para o nosso crescimento. para a atual encarnação, irmãos, para lazeres, para desfrutes de futilidade. Presos em valores materiais, sem valor nenhum para um projeto de transcendência ou de espiritualidade, do qual normalmente nós fazemos. invertendo os valores de nossa eternidade, aprisionando-nos ou, queira ou não queira, ficarmos emaranhados nas coisas materiais, na posição social, na nossa posição pessoal diante dos outros, de uma falsa superioridade. Maior são aqueles que se fazem menor. Maiores são aqueles que estão prontos a servir. Falava Jesus há dois mil anos. que nós prepotentemente queremos nos colocar acima dos outros. Como infalíveis, como perfeitos. Isso é muito problemático. Porque é uma chave íntima que eu carrego de uma prepotência. De uma suposta superioridade que não é real. Eu vim ao mundo, como dizia Jesus, para servir e não para ser servido. E se isso é verdade, qual é a forma melhor de servir? É abrir mão do eu para pensar nos outros. Porque enquanto a pessoa quer ser superior, ela está pensando nela. enquanto ela acha que é superior, ela está pensando nela e não nos outros. Mas quando ela se iguala, olha, 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 na horizontalidade, com certeza ela vai caminhar junto. Com seus erros, com seus tropeitos e com os erros e tropeitos dos outros, mas caminhando junto. É isso que Jesus quer da gente, essa honestidade. Essa sinceridade. Porque senão a pessoa fica muito santa demais e distante demais, aí não é bom. Mas também ficar muito lá embaixo não é bom, não. Então é tentar ficar na condição humana que somos. de erros, de acertos, mas um dando o braço, as mãos, a palavra amiga, o ombro amigo para caminharmos juntos. É isso que Jesus quer da gente. Outra coisa que nos lembra o capítulo em relação a esse problema da fixação mental, quando nós desencarnamos, ou quando a morte surpreenda muito, que acho que vão morrer quando tiver velhinho. Quantas pessoas morrem jovem? Nós vamos morrer quando tiver velhinho? Podemos morrer jovem, morrer mais adultos, não necessariamente na velhia. e quando essa morte chega, é como eu disse no começo e André Luiz lembra aqui, essas nossas condições de experiência subjetiva são potencializadas. Repito o que eu disse no começo, me perdoe na primeira pessoa aqui como pronome. Quando eu tenho tendência a essa fase superioridade, isso vai potencializar do lado, eu vou me desiludir porque lá eu sou o que sou. Aqui eu dissimulo através de falsos risos, de falsas manifestações envermizadas pela sociedade, que faz eu dissimular a humanidade quando eu não sou amigo. Lá não tem como existir essa possibilidade. Lá nós somos o que somos. Não há como dissimularmos outra condição real. As pessoas que têm tendência à caridade potencializam, seja na experiência subjetiva do desejo e da materialização do trabalho, isso é potencializável. Ele chega lá com vontade enorme de trabalhar. E a caridade lá tem outras conotações se eu necessariamente não vou distribuir pão, roupa, calçado, livros, conhecimento, pelo menos no sentido mais de higiene para uns ou outros. Lá eu vou ter tanta coisa para fazer para educar a alma, para limpar, como dizia André Luiz, excrementos de espíritos abuentadíssimos em regiões nos porões do sofrimento das chamadas regiões da penumbra. Quantos trabalhos teremos que fazer em nome dessa caridade? Quem tem a tendência vai trabalhar muito, vai com essa pressuposão, vai instrumentalizá-lo para esse trabalho. E facilmente vai ser convocado e facilmente continuará crescendo cada vez mais porque é a única forma que o verdadeiro espírita e espírito espírita ele não pensa em descansar, ele só pensa em trabalho. O espírito ele não descansa. Ah, ele descansou. Descansar é a visão errónea da morte. O espírita ele não pensa em morrer e descansar. Ele pensa em morrer e trabalhar muito mais. Até mesmo durante a noite. Ah, eu quero dormir, quero descansar, até mesmo se for inteligente não vai descansar com o corpo não. Deixa o corpo descansar por necessidade biológica, isso é muito natural e é obrigatório. mas eu acho que que eu preciso disso. Preciso que o corpo descanse, mas eu não, eu vou trabalhar e eu vou acordar muito mais descansado. É isso, é o segredo da vida, é o trabalho. E eu tenho chance de trabalhar à noite, mas eu sali preso no corpo e acordar mais cansado ainda e ainda dormiria a mesma quantidade e acordaria mais cansado ainda. Quer dizer, não resolve o problema, não é assim que se descanse. A pessoa não sabe nem dormir, quanto mais dizer que já vai saber desencarnar. Medo espírita. Ih, eu estou brabo, aguentou? É o meio de fixada, não é uma bradeza naquele Jorge ainda, meu, esse Jorge Carrancudo não acabou ainda, não acabou não. Está melhorando. Eu acho que eu estou melhorando um pouquinho, pelo mais bonzinho. Mas hoje eu estou realmente um pouco mais duro. Não é brincadeira não. Porque a mãe depois cobra no evento, né? Poxa, você sabia disso, não falou? Não, sabia não. Aprendi com o André Luiz, estou repassando só. Da minha maneira, né? Em alguma parte. Agora, se não, voltando à questão dessa renúncia, desse esforço de transformação da nossa mente, ficarmos presos nessas fixações, eu posso ficar preso em um problema de hoje, por anos. Aconteceu ontem, por séculos. Ou o que aconteceu há séculos ainda, preso a mim hoje. Há um capítulo anterior, antes do antes desse capítulo, que fala de um estrangulador de uma região italiana, que levava a sua vítima mil anos depois. Ele era do século X. ainda até provocou um fenômeno de sinoclossia, no capítulo, fala que a mulher começou a falar língua extranjante, não era língua morta, era uma língua morta, mas de um cidadão que estava fixado mil anos depois, ou seja, dez anos depois, num problema de exemplo, ele matou o pai e a mãe porque tinha amor e ela não correspondia ao amor dele. E ela mandou que matasse o pai e a mãe, é o chamado estrangulador lá da Itália, da antiga Toscana. Mil anos depois, ele continua com o pensamento de ódio, dez séculos vivendo cristalizadamente ainda o próprio idioma, já morto há muito tempo, naquele instante, através da psicofonia de xamanglosia da sua vítima, inclusive passando o processo de uma psicopatologia chamada de licantropia. Muito grave isso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A fixação da mente por milênios. Se nós atravessarmos, ou não conseguimos atravessar, esses anos com as nossas ficações, com essas lembranças desagradáveis do qual nós vamos nutrindo, do qual nós vamos experimentando, evidentemente, eu, além de estar estacionado, estarei prejudicando várias pessoas como acontece com esse estrangulador italiano. Se eu não me interesso por um assunto diferente, por exemplo, ao invés de ficar pensando de uma paixão perdida, dessas e outra encarnação, enfim, se eu não ficar com esse interesse de melhorar a minha vida mental, e ficar me nutrindo, pensando, me alimentando através de uma dor que eu crio para mim, de uma ociosidade mental, porque nós somos ociosos até para ler. A ociosidade para o trabalho e a ociosidade para a leitura, a ociosidade até para assistir uma palestra, a preguiça mental. Essa ociosidade, ou seja, são situações complicadas que nos levam a ficar nos alimentando mentalmente em coisas negativas, ou seja, nos nossos desajustes, e o que é isso? Alimentação dos nossos desajustes fixados, é o chamado ensimesmamento, a palavra ensimesmá-se, é a mesma coisa que acontece com aqueles animais que sob as leis da natureza ficam o chamado sono letárgico da hibernação, acontece muito nas regiões mais graciais. Estão aparentemente, eles estão aparentemente mortos, mas estão vivos e hibernados. Você ficar hibernado na sua mágoa, no seu desejo de vingança, no seu ódio, lembra exatamente esse processo da alimentação, da dor, da alimentação, é como esses animais, você se alimentar do seu desajuste são os animais que se alimentam de coisas podras. Se alimentar da vingança é exatamente isso, você se torna um ser que um verdadeiro fantasma de ilusões. Um títere, um robô, uma marionete, dê um nome ou um androide, dê um nome qualquer aí, a verdade é que acabamos sendo vítimas disso, não somos nada como vampiros. Por que vampiros? Porque as pessoas que são marionetes da dor e alimentam a dor no desajuste próprio, elas vampirizam as energias dos outros, sugam, acontece isso, eu falo com verdade, chega em casa, meu Deus, fica com a abrição de boca às vezes, eu tenho que controlar isso, mas é chamado quebrante, chega em casa, cansa disso, chega na cama, sai e tu borra, que cansaço, eu estava tão bem, às vezes suga tanto e suga isso real, isso é magnetismo, é o vampirismo que existe entre nós, é muito natural estar acontecendo sempre e a gente tem que estar vigiando, até para conservar um pouco para a gente não ficar caído demais, isso não cai mesmo e as pessoas assim que ainda ficam isoladas, ficam desse fora do mundo externo, mergulham em si mesmo, quando falando, em si mesmo, mando-se, e aí ao redor desse desequilíbrio, que nós poderíamos chamar que é um desequilíbrio às vezes oculto, mas ele, para nós espíritos, não tem nada oculto no campo da energia, chega para ela e fala alguma coisa, ela não quer te ouvir, ela não quer nem te ver mais, não quer nem mais sentir as suas palavras, além dos alimentos que ela tem, da sua angustiazinha, eu não faço aqui, mas continuo alimentando a angústia, saio de fora, escutou-me falando, mas continuo alimentando a sua angústia, porque nada houve, está aqui, está aqui presente, cristalizada, ensimesmada, fixada mentalmente, não trabalha a renovação da mente, e consequentemente pode ser esse vampiriozinho, em caso, de animais, de plantas, de pessoas, de amigos, quando nós fugimos das leis de Deus, quando nós nos afastamos de Jesus, se torna muito pior quando nós desencarnamos, no mundo espiritual, nós vamos acabar sofrendo o que ele chama de pesadelos, e nós só vamos despertar muitas vezes, ou se despertarmos, não é muito fácil despertar no mundo espiritual, porque as obsessões lá ocorrem com muito mais intensidade do que aqui, porque a gente acha que a obsessão é só de lá para cá, as obsessões lá, entre eles, é muito mais intenso, eles interferem muito no periscrito, e muitas criaturas que reencarnam com esse periscrito desestabilizado, em função de uma obsessão atorvida, não é erratividade, leva as pessoas a desenvolver, por culpa dela, é claro, graves problemas psicopatológicos, como uma histeria, porque é um problema que traz do armentado, nós vamos achar que é mediunidade, eu só quero que convulsão, começa a gritar, não é mediunidade, é um problema do armentado, porque ela tem um periscrito desestabilizado, em função de problemas que ela sofreu, até mesmo no mundo espiritual, pelas delinquências do passado, a obsessão não para também, porque nós desencarnamos, e quando eu estou falando que a nossa mente estacionada, ela fica mais complicada após a desencarnação, isso é o que o Andaluz nos lembra, se nós persistimos por muito tempo cultivando essas impressões negativas, onde as pessoas acham até, não, eu me sinto bem pensando coisas ruins, tem pessoas que é assim, a hiena, puxa vida, a felicidade da hiena, é um animal que só come carne podre, quanto mais pedido e podre, mas, eu botaria a palavra felicidade, não no sentido de, ela não é irracional para entender isso, mais alegria ela sente diante daquela coisa podre, tem pessoa que é assim, diante desse desajuste, diante das suas impressões negativas, parece que ela sente uma certa felicidade, o que é muito estranho, isso é quase uma psicopatologia, totalmente fixada, é alguma coisa alegada, é uma distúrbio mental, agora, como poderia nós pensarmos em termos, se isso persistir e a pessoa fica cultivando, essas impressões negativas, aí vai um pré-julgamento dela própria, ela vai julgando que acha a felicidade em auto-piedade, ah, eu sou tão sadinha, sofri, ah, eu sofri uma traição tão grande, eu não consigo esquecer, você não sofreu com a sua vida, quer dizer, é aquela carga de ódio, porque diz que os outros sofriam o que ela sofreu, acaba com isso, ninguém tem nada a ver com isso, ela tem que resolver o problema, é uma coisa absolutamente pessoal, de por um íntimo, ninguém tem nada a ver com isso, nem o causador, se é que foi o causador, às vezes faria apenas como cobrador, poderíamos então tentar buscar um remédio para essa situação, uns concedem, nem todos, porque, eu repito, nós somos ociosos mentalmente, e esses uns procuram entender, porque sabe o que acontece, quando nós sofremos, nós ficamos entediados do sofrimento, o que é entediar? Você fica insatisfeito, é uma coisa que te dá uma angústia, uma tristeza, é o entediamento do sofrimento, quando você se entedia de uma forma, você vai procurar regenerar, ser muito lógico, que fica cansado de sofrer, e tu cansado de sofrer, tu tem que buscar um meio de saída do sofrimento, alguém tem que ensinar, o espiritismo dá um caminho maravilhoso, então, uma das soluções, com certeza, de sair dessa situação como remédio, seria a pessoa estar entediada de sofrer e buscar um caminho, porque eu já sofri muito, eu tenho muito tempo cristalizado no mal, no meio de desajustos, vamos buscar um outro caminho, o caminho está aí, é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a renovação íntima, é a transformação moral, é consertar os próprios, a gente queria consertar os efeitos dos outros, e aí vai, a receita é longa, cada um só copa uma realidade, e esses ainda vão acabar acordando para essas novas responsabilidades, que é próprio de cada um para esse reajuste, e de alguma forma vão acabar entendendo que a única maneira, ou a mais importante maneira de encontrar essas receitas, é tentar trabalhar com dignidade, é essa luta íntima e dignificante que vai fazer com que ela possa ajudar aqueles que lhe ajudam a sair do buraco, como é que ela vai ajudar aqueles que lhe estendem as mãos? é se convertendo, e não se tornando ainda um peso para os que lhe ajudam, então alguns conseguem ser assim, hoje muitos me ajudam, amanhã eu estarei ajudando a muitos e estaria, em outras palavras, ajudando as que me ajudam, exemplo, todos nós temos o que nós chamamos de protetor espiritual, um anjo da guarda, como alguns chamam aí fora, aquele espírito encarregado por Deus para estar nos acompanhando, no momento que esses nossos protetores percebem a nossa transformação moral, percebem a minha vontade de ajudar os outros, eu já estou ajudando a eles, entenderam? É isso que eu estou falando, é um processo de renovação, aqueles que já se entediaram do mal, muitos de nós, agora aqueles que se revoltam, que se recalcitam, que se tornam ainda permanentemente inconformados com a sua situação, aí vai ter que haver um tratamento de choque doce, eu não sei se eu posso dizer exatamente isso, mas ele me autoriza a falar docemente constrangida, parece meio contraditório você docemente constranger alguma coisa, mas é a palavra de André Luiz, quando você docemente vai ser constrangido a voltar, eu estou falando de espírito que mantém isso no mundo espiritual com a mente cristalizada, poderá ser qualquer um de nós, nós teremos que retornar e ao retornarmos nós vamos sofrer choques através do corpo físico, porque a estrutura biológica ou a estrutura celular tem essa função, pelo menos como reencarnação, terapeuticamente falando, para dar um choque que é a nossa consciência, a função da reencarnação ela tem função terapêutica, portanto, de ser um choque biológico para mexer com a nossa consciência e sairmos das prostrações, tentarmos desvencilharmos dela do qual nós estamos recolhidos com a fixação da nossa mente. Então, o corpo físico representará ou essa experiência, sobretudo se for uma experiência mais difícil em um corpo mais debilitado, sobretudo um corpo, por exemplo, de um débil mental ou de um paranoico, de um esquizoprênico, são os casos extremos, corpos escolhidos que dizem você vai ter tudo para lá, mas vai ter doce mente, carinhosamente, mas é constrangido a ir por necessidade terapêutica da reencarnação para sair da fixação da mente. Tem uns que estão reencarnados como nós aqui e nós estamos aproveitando muito bem esse choque biológico que o espírito sofre como uma verdadeira máquina de fricção no espírito dormindo para acordar. Essa é a função do corpo, sobretudo o corpo mais debilitado, o corpo mais limitado, o corpo com mais problemas patológicos. Ao extremo, no campo da mente, como eu falei, os garros mentais, os portadores de deficiências mentais, os esquizoprênicos, os histéricos, os que sofrem uma licantropia, como é o caso do Fantário Sander Luiz em capítulo anterior a esse daqui, que isso é muito comum no campo da psiquiatria, não é tão raro como vocês pensam, não. Outra coisa também, já que a reencarnação ela é compulsória, a reencarnação para nós na Terra não é compulsória mesmo, ainda que nós falemos de doce constrangimento, mas é um processo compulsório, não seria isso um ato de violência da espiritualidade para nos corrigir? Não. A reencarnação não é um ato de violência. Ainda que seja um doce constrangimento, eu tenho que reencarnar num corpo que vai me levar a uma deficiência mental ou uma tendência ainda que seja por uma herança hereditária a uma psicopatologia, a uma esquizofrenia, a uma loucura, a uma idiotia. Não, isso não é um ato de violência, muito pelo contrário. Para espírito que nasce nessas condições, aí lembramos aquelas pessoas que têm o problema em casa de uma pessoa alienada, uma pessoa louca, vai deixar ela se tratar sozinha, duvido. Não há como você deixar um louco se tratar sozinho. Você não pode nem pensar em fazer com que esse louco assuma as responsabilidades do seu próprio tratamento porque ele não vai conseguir fazer muita coisa. Nós, conscientemente, é que temos que administrar o tratamento do louco. Senão ele vai realmente ou não tomar o remédio ou tomar de forma inadequada porque ele não tem consciência de realidade. A responsabilidade é de quem tem consciência. E como é que nós temos que fazer então com um louco? É constrangê-lo docemente a não fazer isso, a não fazer aquilo, a fazer aquilo que a gente quer. É o processo da reencarnação porque nós somos crianças espiritualmente falando. E a espiritualidade muito mais superior com uma visão muito mais ampla de nossa destinação trata-nos como tais e com criança a gente não deixa fazer o que quer. Porque se deixarmos a criança fazer o que quer, sobretudo na primeira fase em que a reencarnação sequer está completa, isso vai do nascimento aos sete anos de idade, não tenha dúvidas que nós vamos perder o filho. Então é uma tendência muito grande de perdê-lo. É ali que nós temos que começar a amaldar e limitar ao máximo ainda que docemente constrangendo a fazer aquilo que a gente quer. É assim que a espiritualidade, portanto, trata aquelas pessoas que estão com um problema qualquer no campo da mente e todos nós trazemos do passado algum tipo de desajuste da nossa mente. O tempo foi exatamente esse. Claro que teríamos um pouquinho mais para falar e eu não tive a capacidade de sintetizar e eu vou parar porque você mandou porque você é e eu quero um mergulho no inconsciente para identificar o que ela tem como uma fixação provável de vida, uma fixação na mente. como é que ela consegue resolver isso. Tentem vocês agora imaginar. Agora, vocês vão pensar o que vocês têm agora na mente, ainda agora, espontaneamente, que vocês acham que é um pouco de desajuste no processo espiritual que vocês têm. Cada um pensa agora. Pensa com sinceridade. Vocês vão ter um turbilhão de pensamentos. Será que é esse? Será que é verdade? Nesse momento, vocês estão armados. A gente só consegue entender o que é a fixação mental quando você pega a pessoa desarmada. Porque é uma coisa espontânea que vem dela. É uma coisa continuada. A fixação mental é aquilo que ela traz automaticamente. Não é aquela coisa pensada. Quando você mergulha dentro de você, através dessa intróxita de samba, essa viagem, da chamada psiconauta, tem um astronauta e tem os psiconautas, já usaram até esse termo interessante, que é uma viagem interior. Você vai perceber nas tendências aquilo que mais mexe nas címbrias do coração. É o sentimento. Da atividade. Exatamente nesse ponto, aquilo que você sente que está a uma distância muito grande de uma possível solução. Imediato realmente está, na maioria das vezes. É se você der um pouco nessa identificação daquilo que já há algum tempo tem que acompanhar e começar um processo de condicionamento superior pela sutilização do pensamento. Eu estou falando tornar o pensamento mais sutil pelo recurso condicionado da oração. Ou seja, você está permanentemente em estado de oração. Isso não é pieguismo, isso não é fanatismo, isso é obrigatório para quem quiser fazer um processo de auto-reformulação de conceito de vida. Ou de auto-conceito. Orai, vigiai, palavra Jesus. Ele não falou vigiai, orai. O orai, vigiai, passa obrigatoriamente, temporamente, antes da materialização. Antes de eu materializar um desejo ou um pensamento alimentado, eu passei pelo meu pensamento. Qual o meu pensamento consegue fazer uma viagem nesse psiconauta que sou? Eu tenho esse desejo, eu quero, mas passa pelo meu coração antes de fazer uma viagem mais curta e cómoda que é a boca. Que seria a fala daquilo que eu desejo. A fala é a materialização para os não mundos, evidentemente, daquilo que pensa. Antes de fazê-lo, ele deixa passar pelo coração. Sintra-se ali. E a partir daí retorna a boca e com certeza ele vai falar de uma coisa diferente. Porque tem pessoas que alimentando pensamentos por fixação nos seus traumas emotivos falam coisa que jamais deveriam ter falado. Porque uma coisa falada é uma força atuante. Então, precisa ter cuidado daquilo que você fala. Porque você pode nadar a pessoa por séculos por uma palavra mal colocada. Passou pelo pensamento. Não passou pelo coração, passou direto pela boca. Para melhorar a fixação mental, vamos começar a aguçar o sentimento. O sentimento cristão. O que eu falei em oração. Aprender a orar. Orar não é o blá 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 blá. Não. Orar é você ter consciência plena de que está fazendo o máximo de você no melhor que tens em você para ser exatamente não eu, mas o nós. Não pensar em mim, mas nos outros. É aquelas pessoas que estão pensando o sentimento próximo. Essa oração faz com que tenha-se muita força para que, na sutilização desse retrato condicionado, esses pensamentos fixados a ver diminuem, se desintegrem. Estamos por ordem inconsciente. Essa reencarnação, então, servirá para mim para que, de alguma forma, eu, em mim, de vez, essas fixações que me acamponham por várias reencarnações pela mudança do comportamento mental através do segredo chamado oração. Aprendam a orar. Aprendam a conversar e a escutar Deus e a falar com Ele também quando nós nos sentimos no direito de alguma coisa até reivindicá-lo. Até nós podemos. Eu acho que eu ficaria por aqui dando simplesmente essa resposta simples. A oração é a grande metodologia, o grande caminho para que nós possamos melhorar a nossa vida mental. No caso da depressão, em que a pessoa tem pensamentos fixos de pessimismo e de catéria até suicídio, como podemos ajudá-la a sair dessa situação? Bom, aí que é interessante. Aí que vai as mãos de uns ajudando os outros. São muitas pessoas hoje em estado de depressão. E se nós sabemos, nós não podemos ser indiferentes à dor dela. Ela é um ser humano que sofre com a intensidade que deve ser também o nosso sofrimento. amar o vosso próximo como a voz está muito claro no Evangelho de Jesus. Então, amar alguém que está em depressão com ideia fixa do suicídio é fazer contigo passar para ele esse amor que eu tenho por mim também. É fazer dividir com ele esse carinho que certamente eu já alimento por mim. É fazer passar para ele a docilidade de um coração que já encontrou um caminho que já não tem essa mente tão bem tida e desavistada para auto-liminar se achando que vai encontrar uma solução para os seus problemas. Então, aí caberia para o verdadeiro espírita consciente com certeza. Eu acho que haveria um envolvimento sem necessariamente trazer para si na sua intimidade a dor que cada um tem que ter por necessidade a sua dor para crescer, mas poder dividir um pouco isso como o Silvio fez na cruz de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da fraternidade. Então, ajudar essas pessoas conversando com ela, discipando, encaminhando para um especialista no campo da medicina, da psicologia, se for necessário. Há de um conselheiro, de um espírita que tem essa capacidade de chegar no coração com palavras mantas, com palavras amigas. Eu acho que esse é o nosso dever a ajudar essas pessoas porque em algum momento você chegar a fazer com que ela se renova a córceps, ou seja, de forma violenta isso não vai acontecer. Isso é fruto de curso do tempo. Até porque todas as pessoas que têm a tendência à depressão e a tendência a suicídio já é uma coisa que ela traz de outras encarnações invariavelmente. Já é uma coisa cristalizada que já se traz de outras experiências nefastas e outras experiências raridas. E a tendência vem com muita força. Então, cabe-nos como espíritas e cristãos em nome de Jesus fazer exatamente a nossa parte em orar, trazer o nome das pessoas para a casa espírita, tentar se aproximar da família. O que é que costuma fazer aqui? Dar um telefonema. Nós somos tão egoísticos que precisamos nos nossos probleminhos. Mas de vez em quando eu passar um e-mail para um amigo, dar um telefonema para as pessoas que nós estamos nessas condições se vai, não está nem aí. Por que não dar um telefonema de vez em quando ou de vez em sempre? Eu acho que cabe a nós sim ajudar essas pessoas. Porque ela vai precisar da gente. Ainda que nós sabemos que ela vai ter que caminhar com os pés dela, mas ela pode ser ajudada. Como tanto, o Cristo precisou em algum momento simbolicamente de um serenão. A esquizofrenia pode levar a um processo de obsessão? E a outra? A esquizofrenia não seria o processo de obsessir em alta mediunidade ou ignorar? Pode. A esquizofrenia, a histeria, rigorosamente, não é um fenômeno de manifestação do universo mediúnico necessário e obrigatório a mim. Embora, é uma sensibilização psíquica que é muito semelhante à mediunidade em algum momento. mas não obrigatadamente seja a esquizofrenia um processo mediúnico. Normalmente, as raízes de uma esquizofrenia é de ordem mental pura e simplesmente. Mas ela é de ordem mental em função de espírito que erga de si próprio o desequilíbrio da infância do passado. Esses corpos que vêm limitados, às vezes, desafiando-nos à capacidade de... Essas são internações, essas circunstâncias, digamos assim, em que o espírito está nessa... Nessa... Nesse equipamento físico que leva a... Essas... Mas se sofrendo os aflitos de uma mente debilitada a uma esquizofrenia, por exemplo, a uma histeria, vai depender muito ou não tem uma própria deficiência mental, os chamados deficiências mentais, os débitos mentais, essas pessoas precisam demais, demais, demais mesmo das pessoas que as circundam. eu tenho aqui, o André Luiz lembra, que normalmente quando os pais ou os responsáveis sejam por um psicopata, não aquele responsável por um psicopata que injeta milhões de comprimidos porque ele durma 25 horas por minuto, não acorde nunca para não me incomodar. Isso não é amor. Fazer daquilo um animal, um animal que durma, eu faço a questão de entrar com seus excrementos pessoas urinam, mas eu não quero dar a oportunidade porque me perturba. A reencarnação desses nossos irmãos, ou esquizoprênicos, ou os débitos mentais, vai depender desse extremado amor, com certeza, dos responsáveis, dos pais, para que possa infundir a eles essa vitalidade, esse calor do amor, porque a terapêutica mais importante para todas as pessoas que estão tratando por problemáticas de ordem mental, é o amor, é o maior de todas as pessoas que não existem comprimidos que substituam. E são seus pais, são seus responsáveis que ao invés de injetar, de jogarem muitos animais para não serem incomodados, é sentir um pouco de incômodo se é que isso é incômodo para amar os seus entes queridos que estão passando nessa alienação sem ter consciência real de vida, de realidade, por culpa deles é bem verdade, por mente cristalizada no desajuste que não permite uma leitura de realidade, de visão de realidade, por isso alienados dessa realidade, a forma de ajudá-los então será essa dedicação, será vitalizar nela a possibilidade de, ainda que eles vivam a vida inteira, ou seja, eles demorem muitos e muitos anos nesse corpo como verdadeiros apêndices, ou seja, são apêndices torcerados na sociedade porque nós somos pré-conceituados diante de um louco, diante de um débil mental, eu sou pai de uma e sei o quanto as pessoas olham de forma diferente para minha filha de 28 anos de idade, como é que as pessoas são preconceituadas, me perdoem esse desabafo, eu acho absurdo isso, exatamente porque veem como uma peixe da sociedade, mas para ela de alguma forma também acaba sendo um meio de, já que ela não tem ainda a chamada extraversão na sociedade, seria a manifestação de liberdade social, por isso limitada, cabe aos pais ajudá-las e isso vai ser com certeza um processo de longo curso, porque se instala num corpo nessas condições uma debilidade mental ou uma esquizofrenia ou qualquer outra doença psicopatológica, construir também para o longo dos anos, uma mente fixada para o longo dos anos, que não vai ser corrigida de fato também do BIRSA autônomo com facilidade, vai ser minimizada, vai ser vitalizada com uma visão nova e até possibilidade de extraversão na sociedade se o extremado ou o moderado ou o amor verdadeiro dos pais dedicado a eles ajudarem. Agora, se os pais ajudam com esse amor aos filhos, aos seus parentes doentes e se aproximam de pessoas que têm essa intenção como eu falei anteriormente, um dando a mão para o outro, vocês não tenham dúvida que esse tempo vai ser encurtado. Não precisa levar a mulher que você sente inicialmente a melhor das conduções que vão ser mais espartadas, das crises que serão mais espartadas e às vezes até mesmo eliminadas, sem a necessidade da, por exemplo, o remédio e você vai conviver bem com essas pessoas dentro de casa porque você a engordou com o remédio mais superior ensinado por Jesus de todas as doenças e problemáticas da catologia da mente humana que é o amor. Que Jesus nos abençoe. que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. que Jesus nos abençoe.